Olá, sejam bem-vindos à 9ª Jornada de Etnomusicologia, 7º Colóquio Amazônico de Etnomusicologia e 4º Encontro Regional Norte da Associação Brasileira de Etnomusicologia. Dando seguimento à nossa programação, hoje teremos a participação especial do mestre Tivaiva, Timei Awaité. Ele é presidente do Instituto Janeraka e pesquisador colaborador do Labed. Ele pertence ao povo Awaité, residente da terra indígena Coatinemo, no Médio Xingu. Atualmente reside na cidade de Belém do Pará, onde mantém atividades de pesquisa e artísticas músico-visuais, buscando o fortalecimento do seu povo através da produção, socialização e troca de conhecimentos a partir de sua experiência como pesquisador e artista indígena Awaité. Prestes a publicar o seu primeiro livro, o mestre Timei Awaité mantém intensa atividade artística colaborativa com outros artistas indígenas e não indígenas, em diversas linguagens artísticas que dialogam, especialmente entre música e artes visuais. Para a programação da nossa jornada, o mestre trouxe sua experiência musical autoral com o instrumento violão, além de apresentar um pouco de sua história e sua relação com o instrumento e com a música em geral. Para nós, do Labétino, é uma alegria e uma honra ter um espaço de diálogo e compartilhamento de saberes com os povos originários, especialmente com o mestre Tivaiva Timei Awaité, representante de seu povo. Convidamos então a todos e a todas e a todes para apreciar a música e as palavras do mestre Timei Awaité. Muito obrigada. Olá, bom dia, tudo bem a todos e a todas? Quem já me conhece, quem não me conhece, meu nome é Timei Awaité, sou da etnia Awaité de Xingu, um nome que foi dado do contato, um apelido que colocaram Awaité de Xingu. Já tem sete anos que eu estou nessa trajetória, conhecendo mais o mundo, a academia, fazendo vários tipos de trocas de experiências, troca de saber, para que a gente possa se conhecer, conhecer melhor. O meu território fica no próximo município de Otamira, Pará, onde nós temos 50 anos de contato com os não indígenas, que nós chamamos de Aracanha. E hoje eu vou falar um pouco sobre o porquê de estar colocando as músicas dentro de várias pesquisas, de histórias, dos mitos. E umas músicas, ela está sempre presente em todo sentido na nossa vida. A gente canta, tem um preparo para poder se preparar para a vida, uma união do nosso povo. E hoje, com a realidade que a gente está, a gente tenta manter, de alguma forma, a nossa memória, o nosso conhecimento, para continuar circulando, principalmente a idioma. E hoje está tendo muito interesse de aprender com coisas novas. E o violão, eu acho que é um dos caminhos, né? E também eu tive experiência com os parentes também do Acre, né? Da onde eles me inspiraram muito, né? As crianças também. E a parceria com a etnomusicologia também, né? Que a gente está fazendo o livro sobre os cantos, né? Que eu estou ajudando a escrever, eles estão me ajudando a escrever, né? E o Salo também, né? Desde que a gente se conheceu, tem me ajudado bastante, né? Principalmente a entender o violão, né? E também entender a música, né? A mostrar de outro olhar também, né? Porque tudo o que a gente aprende aqui, né? Quando ela cresce e flui, né? De positivamente. A nós só temos, eu principalmente, né? Só também te agradecer a cada um deles, né? Porque somos... É difícil de se encontrar, né? No mundo que a gente vive hoje, né? De opressão, né? De desigualdade. E... Acho que a gente está aí para poder apoiar um outro, né? Porque a gente está no mundo que todo mundo está dividido, né? E essa experiência me trouxe uma esperança, né? E fortalecimento também para que eu possa continuar, né? Na minha trajetória e poder compartilhar, né? E as músicas que eu vou cantar, né? São... São da minha... Da minha convivência, né? Do dia a dia, do meu pensamento, né? E também... A gente pede muito, né? Ao quem criou esse mundo, né? Para nós proteger... Proteger os nossos rios... Nossas comidas, nossa família, né? E fazer essa jornada, né? Na vida e também... Que a gente vai estar fazendo... Como eu falei, a gente está fazendo com... Matinomusicologia, né? A jornada que eu vou fazer, né? A gente já está trabalhando o tempo. E explicar um pouco, né? O que é... O mundo do música. O que é a música? O que é que a gente pode trazer através da música, né? Tudo é energia, né? Que tipo de energia a gente quer... Em nossa volta. E assim poder... Continuar... É... Praticando, né? Porque mesmo que a gente toca no violão... A gente... Mantém a... A idioma, né? A língua... E a facilidade. Quando a gente tem facilidade, né? Na nossa idioma... Outras coisas da cultura também flui, né? A gente tem dificuldade. E assim a gente... Gere energias boas, positivas... Onde a gente vem, né? Porque de coisas ruins... A gente já está cheio. A gente quer deixar... Uma boa memória, né? E fortalecer quem nos apoiar... Durante essa trajetória, né? Porque o que vai mudar... Pra gente não é o final... Mas sim... O caminho que a gente vai... Percorrendo, né? E assim eu agradeço a cada uma dessas pessoas que... Vieram, né? E estão vindo... A se conectar... E é isso. A de pé. A de pé. E assim eu agradeço a cada uma das pessoas que a gente vai... E assim eu agradeço a cada uma das pessoas que a gente vai... E assim eu agradeço a cada uma das pessoas que a gente vai... E assim eu agradeço a cada uma das pessoas que a gente vai... E assim eu agradeço a cada uma das pessoas que a gente vai... E assim eu agradeço a cada uma das pessoas que a gente vai... E pediu E pediu E pediu E rei 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 E rei 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 O rei canta tuteu, rorapê Repediu, rorapê Repediu, rorapê A ave Oremurumpi, canta tuteu Então, é uma expressão que eu trago para poder falar, dominar nossos caminhos, nossas cabeças, mandar a gente dormir bem. Como eu disse, há muita luta, muita tristeza, então, de alguma forma, a gente tenta fortalecer para que a gente possa cuidar melhor da nossa família e dos nossos irmãos e quem mais a gente estiver conhecendo. A CIDADE NO BRASIL Música 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 cuidados que a vida pode trazer, as doenças, mas isso leva tudo à falta de cuidado com a floresta, com o rio, e o sol esquentando, porque não tem mais floresta. Acho que era isso que eu queria trazer um pouco, e absolutamente agradecer mesmo pela oportunidade, bem no início mesmo, cada dia eu estou tentando melhorar no violão, aonde eu possa encontrar outras versões para que eu possa continuar praticando o meu idioma, mesmo estando longe, e poder registrar e copando as próprias letras que, com ajuda, eu estou me expressando melhor. Adiapé. 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 Adiapé.